Oi gente, aqui fala é meu PL. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui de Skype School, porque pra eu escapar dessa escola aqui, então eu vou jogar isso aqui. E deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder os vídeos de novo. E vamos começar. Ai menina, a menina ficou na minha frente. Não. Eu ia conseguir passar de lavada, a menina ficou na minha frente. Vou jogar. Minha tia aqui tá tendo festa aqui. O quê? É, como posso falar? Porque... São João. São João, né? Aí faz, tá fazendo. Agora deixa eu ver aqui. Ah, não. É... Ah, o meu é preto, tia. Gente, eu tô na casa da minha tia gravando aqui na minha tia. Como eu morri com a gente no chão, eu morri. Gente, eu tô na casa da minha tia aqui. Ah, nossa. Eita, não tem jackpoint. Ah, achei que isso daqui era borracha. Viu, tia. Tia, eu só vou... Tia, eu só vou dar... Ah, eu peguei deixar de não. Ah, vamos ter cruz aí. Hum, hum. Ah, o ditô, vai pra onde tu? O meu É o primeiro primeiro e o segundo o cara foi só 4x5 9x5 eu vou ter que pegar a parte dos outros essas coisas ai ele vai pulando por causa melhor naquela parte ai eu vou encerrando por aqui valeu falou e antes de encerrar eu vou mande na descrição se você vai querer continuação valeu falou e fui